O Banco Central começou a receber hoje a declaração anual de capitais brasileiros no exterior do ano de 2014. Devem declarar pessoas físicas e jurídicas que vivem no Brasil e que tinham até 31 de dezembro do ano passado bens e investimentos de valor igual ou superior a 100 mil dólares. A declaração deve ser entregue até o dia 6 de abril. E o preenchimento é realizado por um formulário eletrônico disponível na página do Banco Central na internet.